Gente, agora nós vamos com a nossa segunda reportagem da série especial, né, a respeito das expectativas para 2021. Depois de um ano difícil, por conta, né, por causa da pandemia da Covid-19, que gerou impacto negativo no orçamento de milhares de famílias brasileiras, a chegada de 2021 traz uma esperança de tempos melhores que virão. Depois de tantas mudanças em 2020, a Bruna decidiu começar o ano assim. Com os pés bem no chão, em vista de 2020, eu tô começando um ano bem tranquila, um ano bem relaxada, de emprego novo, saúde em dia, tudo dando certo, graças a Deus, sem nenhum problema, mas com um pouquinho de medo. A preocupação com a saúde continua, até porque a vacina ainda está na fase final de testes, mas a maior preocupação nas ruas mesmo é com a economia. A Bruna, por exemplo, ficou desempregada no início da pandemia e só em dezembro conseguiu um trabalho novo. O Renan, dono deste restaurante, no centro de Três Lagos, conta que tinha boas previsões para 2020. Isso até a pandemia começar. De 2019 para 2020, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, de que o ano seria um boom aqui para Três Lagos, quando que, na verdade, deu um boom para baixo, né, explodiu mais para baixo. Os impactos na economia foram tão desastrosos quanto na saúde. As medidas impostas para tentar conter o novo coronavírus levaram empresas à falência e muita gente perdeu o emprego. Mas 2020 também foi cheio de exemplos de superação. O Renan conta que chega em 2021 muito mais forte. Aprendemos muito, vamos carregar muita experiência de 2020 para esse ano que está começando agora. Experiências que nós tivemos ruins, mas que tem algo de muito bom para tirar. A gente aprendeu a reduzir custo. A gente teve tempo para isso, né, porque ficamos fechados no início da pandemia. Tivemos que reinventar no período que ficou fechado. A gente implantou o delivery, intensificamos as vendas no delivery. Abrimos de noite até, começamos a fazer pizza também de noite, que não era nem o nosso forte aqui, nem trabalhávamos com isso, apenas mini pizza mesmo. Mas como todo bom brasileiro que nunca deixa de lutar, começamos 2021 pensando em estratégias para fazer desse ano um ano muito melhor que 2020. Especialistas orientam que a chave para o sucesso neste ano está no planejamento. Na verdade, é sempre adequado no final do ano nós começarmos a nos planejarmos com relação às despesas e gastos no que se refere ao ano seguinte. Ou seja, no final do ano a gente já começa a pensar quais são os principais gastos, os principais impostos a serem pagos no início do ano. Quem teve direito ao acerto demissional precisou guardar parte desse dinheiro para cobrir as contas de início de ano. O ideal era que, se possível, pudesse poupar em torno de 15% do salário para essas despesas consideradas como imprevistas. No que se refere ao aumento do salário mínimo, ele saiu do patamar de 1.045 para 1.100. Além do auxílio emergencial e o saque do FGTS, o reajuste do salário mínimo para 1.100 reais também pode ajudar neste momento de retomada. Ou seja, a entrada de 1.100 reais como renda, ela certamente vai ocasionar um dinamismo maior na economia, um fortalecimento da economia, um maior giro dessa renda. E também, para a classe de rendas menos abastadas, esse aumento do salário mínimo, ele significa um aumento na expansão de compras, principalmente no setor de alimentos. O setor que foi mais duramente afetado pela inflação e que também compromete fortemente as despesas de todas as classes sociais. Dicas importantes que já foram adotadas por muitas pessoas, como o comerciante Renan, que mostramos no início da reportagem. As ideias agora para 2021 é essa, trabalhar mais firme, com a esperança de que tudo vai dar certo, com o peito aberto, se der errado a gente se reinventa de novo, e torcer para que saia logo essa vacina.